Olá gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Dani e nesse vídeo eu vou fazer um unboxing do Lego A Casa do Porco, que é esse daqui. Ele tem 490 peças e o código dele é 21170. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho pra você receber todas as novidades do canal. Então é isso, vamos começar! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti